Pessoal, agora eu tô com a Júlia. Oi, Júlia. Oi, pessoal. Eu tô muito feliz de estar aqui no programa do Igor. Júlia, como é que é ser a filha de um dos maiores jogadores do Brasil? É uma honra ouvir isso, viu? Ele vai ficar muito feliz de saber disso, mas... É uma coisa muito boa. Uma coisa muito boa ser reconhecida, poder ver ele jogar, poder ver ele treinando, torcer, sentir toda a emoção do jogo de futebol. Qual foi o momento mais importante da sua vida até hoje? O momento mais importante da minha vida? Ai, é uma boa pergunta. Mas o mais importante... Foi um dos mais marcantes, assim, foi quando eu entrei no estádio com meu pai, eu senti muita emoção. Mas um dos momentos mais importantes foi quando meu pai, por Deus, foi curado daquele câncer horrível. Nossa, que bom! E como é que tá seu paizão? Como é que ele é dentro da família? Porque nos campos a gente já sabe, né? Ele é um pai muito amoroso, um paizão, um pai que faz tudo pra nos ver bem. Um pai muito feliz, um pai alegre e abençoado por Deus. Você pode escrever pra gente a sua família com uma palavra só? Minha família? Minha família é alegria. Alegria, porque minha família nunca, nunca tá triste. Pode acontecer o que acontecer, mas a gente sempre tenta ver o lado bom das coisas. Isso é muito bom e é muito importante, né? Claro! Felicidade é tudo. Júlia, qual que é a importância de Deus na sua vida? Deus, Deus é minha vida, Deus é tudo. Deus é a melhor pessoa do mundo, aquela que sempre cuida de nós e nos ama com todo carinho e amor. Ah, que bom! O que você tá achando do evento, tá bom? Tá muito legal, muito gostoso. E vai ser um prazer desfilar e conhecer todas as meninas daqui, ver todos esses astros brilhando no palco e cantando assim como você, que é uma raridade escolhida por Deus. Amém! Então tá, Júlia, muito obrigada pela entrevista. Obrigada, viu? Obrigado eu.